Se liga, nosso cérebro ele trabalha de duas formas, de forma objetiva e de forma com emoção. E boa parte das pessoas iniciam tentando ter uma vida mais saudável, mudando sua qualidade de vida para melhor. Muitas das vezes indo pela emoção, né? Porém, muitas das vezes, a gente agindo pela emoção, acabamos nos frustrando, errando, por achar que não é nada daquilo. E é o que acontece na musculação. As pessoas agem pela emoção, achando que vai ter resultado imediato, aquela coisa toda, naquele pique todo inicial. Porém, eles vão vendo que não é bem assim. E acabam se frustrando, certo? Porque agiram mais pela emoção, entende? Porém, porém, se liga, o nosso cérebro agindo também pela emoção tem seu lado positivo. Por quê? É através de emoções que são necessárias para gerar uma ação. Então, muitas dessas pessoas que agiram pela emoção, achando que o resultado seria imediato, acabaram se frustrando ao decorrer e viram que o resultado não era tão rápido assim. Porém, ao menos tiveram a atitude de começar. Então, tem seu lado positivo.